Gente, olha só, em 2021, a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental resgatou 30 animais por maus-tratos e aplicou 41 mil reais em multas. No ano de 2021, a 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental resgatou somente na região de Três Lagoas 30 animais vivendo sob maus-tratos. As ocorrências foram contra cachorros, bovinos e até mesmo um galo. O animal mais afetado com o número maior de ocorrências em 2021 foi novamente os cães, repetindo o ano de 2020. Normalmente a de bovinos se caracteriza no período de tiagem, onde o proprietário rural muitas vezes deixa o gado abandonado, sem água, sem alimentação. Isso gera essa mortandade grande e normalmente são as maiores autuações que a ambiental em valor de multa realiza. As de cães aqui normalmente em Três Lagos também é abandono. Pessoas, famílias que mudam e deixam o cão abandonado, não fazem a limpeza do ambiente onde o cão fica. Então a gente sempre tem ocorrências envolvendo cães e essa de galo especificamente foi uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. Aí pediram apoio nosso para a gente fazer a autuação administrativa e aí era um galo que estava todo ferido e todos os indícios de ser um galo de rinha. Vale ressaltar que o trabalho da 6ª Companhia de Polícia Militar Ambiental aqui de Três Lagos conta com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que ajuda na notificação para descobrir se realmente esses animais estão sendo maltratados. De acordo com o Capitão Rocha, a penalidade criminal é de três meses a um ano de detenção para qualquer tipo de animal, a exceção para gatos e cachorros, pois os quais houve uma lei que aumentou a pena para dois a cinco anos de reclusão para maus-trato contra essas duas espécies em setembro do ano de 2020. Além da penalidade criminal, o acusado também é multado administrativamente. A multa de maus-tratos, ela inicia de R$ 500 a R$ 3 mil. Aí dependendo da gravidade dos maus-tratos, a gente faz essa gradação de multa. Quando tem morte e realmente ali é um crime mais grave, normalmente a gente faz uma atuação máxima, que é os R$ 3 mil. Ainda de acordo com o comandante da 6ª Companhia da PMA, é considerado maus-tratos os animais quando o dono submete o animal ao abandono, a agressões físicas, manter o animal preso a correntes ou cordas, manter o animal em locais não adequados para a vivência. Mas é preciso cautela antes de fazer a denúncia. A gente recebe muitas denúncias aqui em Três Lagoas, muitas vezes elas não procedem totalmente. Às vezes porque a forma como um cidadão cuida de um cachorro, às vezes difere um pouco do que a outra pessoa acha que é o ideal, mas não caracteriza propriamente os maus-tratos. Às vezes o cão está sadio, não está magro, tem alimento, tem água para ele. Mas a melhor maneira de trazer essas denúncias para a gente é através do nosso telefone, que é o 67 39 29 13 60. E lembrando que recentemente teve uma alteração na lei de crimes ambientais, onde a pena dos maus-tratos de cão e gato foi aumentada, sendo uma pena de 2 a 5 anos, onde quem cometer esse tipo de crime vai ter uma série de transtornos.